Bom, no final do último episódio meio que eu morri, então vamos começar esse vídeo de uma forma mais rápida que é recuperar nossos itens. Pra nossa sorte, pelo menos eu coloquei minha calça no vídeo e eu acabei não perdendo, então eu tenho a minha calça ainda. A Eletra, a mozão pegou umas que tinha aqui em casa encantou pra mim pra ajudar, então valeu. Tá bom, o editor vai colocar tudo que a gente precisa ter na tela. A gente perdeu um beacon, 41 ferros, um peitoral de netherite encantado, dois baldes da água, um isqueiro, 15 enderpeu, uma bigorna, um machado de netherite encantado, uma piqueira de diamante, um arco e uma cama roxa. Tá, é muita coisa. Eu vou refazer tudo, porém não tem porque ficar enrolando vocês 10 mil anos de vídeo com isso. Então, vamos fazer daquele jeito que a gente fez a última vez, que foi bem legal, né? Pera, 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 ainda não. Queria aproveitar também e agradecer ao Delete, porque ele me forneceu vários livros pra reencantar meus itens. Valeu, Delete! Pode agradecer, você tá na calça, fi? Pode falar de nada, de nada. De nada, de nada, e é isso aí. É nada. Agora sim, eu vou pôr a música. Não, põe a música, põe a música, tá difícil? Duas. 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 Você tem quatro de chispa? Uff, passou um bom tempo, tá no trabalho fazer, mas tá indo, só falta uma coisa, a gente conseguiu todos os encantamentos, só falta um único, que é o chama, que ela conseguiu, porém precisa ter nível 30 pra pegar, e ela tá com nível 12. Então a gente vai atrás dos oito minérios de netherite, que é pra conseguir os dois, os dois itens que a gente precisa, que é o peitoral e o machado, e depois disso a gente vai conseguir a XP pegando os quartzo, daí vai, né? Então bora pra última missão, toca aí. Ah, rapidinho, uma coisa, é, ficou sabendo que rolou um exposed do Felipe Neto falando que ele duplicava quartzo, né? Então, né, todo mundo sabe a resposta, não preciso nem falar, mas uma coisa que falaram errada, é que quando você quebra um quartzo, vem um só, assim basicamente incriminando todos os youtubers de Minecraft que fazem construção com quartzo. E eu fiz uma construção com quartzo, daí, tipo, ninguém falou nada, porque até que não tinha quase nenhum quartzo, mas só pra deixar bem claro, ó, fortuna 3, não tem nenhum quartzo no meu inventário, ó, tá tampado tudo, veio 1, veio 4, veio 1, veio 1 de novo, veio 2, agora veio 3, e agora veio 1 de novo. Enfim, deu pra provar que, né, dropa mais de 1 quartzo, então, só, sei lá, tipo, né? Duvido, vai, vamos ver se é mulher mesmo. Tá difícil, hein? Ô, não é certo se eu me pigo, mas cuidado. Tá, a gente tá, 41, mas tem que achar outro lugar ainda pra descer. Vamos reto pra cá, daí, vamos ver se a gente acha um lugar bom pra descer, vem. Ai, Jesus. Parece bom. Eu desci, vou ser algum lugar. Eu vim, eu vim, eu vim, eu vim. Fala, galera, beleza? Eu sou o Luiz, e sejam bem-vindos a um episódio de Minecraft Irmandade. E como vocês viram, nós fizemos todos os meus itens de volta, a gente perdeu no final do último episódio, porém, falta nederito pro peitoral e pro machado. Eu não consegui, e se for ficar pegando nederito agora, o vídeo não sai nunca, então deixa pra depois. Só tem mais uma coisa que ficou faltando fazer, que é... Eita, fiz um bosque aqui, aqui, aqui e aqui. Bota aqui, 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 clica aqui, clica aqui e clica aqui. Pronto. Dois ender chests. É bom ter um ender chest sempre, né? Pronto. Bom, depois da gente restituir todos os nossos itens, finalmente foi. E deixa eu pegar o arco e flecha também, na real. O arco e flecha só tá sem chama, só que tem que arrumar a XP pra pegar, então vai ficar pra outra hora também. Ficou faltando isso. Enfim, como eu comentei com vocês ontem, no vídeo de hoje, nós vamos fazer a nossa base. E olha só o murão de fogo que nós fizemos no último vídeo, pra não dar spoiler pros outros participantes da nossa base. Ficou muito legal, sério, ficou muito legal mesmo. Enfim, vai dar de boa que eu vou fazer minha base aqui, e vai dar pra deixar com a câmera aqui em cima, aqui na frente. Só, é, acho que não vai dar problema não, não vai dar problema não. Enfim, como a gente vai fazer uma base, eu tenho que ter alguns critérios pra saber o que tá acontecendo. Então, vamos pegar um pouco de concreto pra fazer algumas marcações. Amarelo pode ser, um pouquinho de cinza também, e um pouquinho de magenta. Ciano não tem? Não, roxo não, roxo é muito parecido, tem que ser uma cor diferente. Ah, verde escuro, a gente não usou ainda. Ih, verde escuro, pronto. Tá, temos quatro cores, eu acho que vai ser o suficiente pra fazer todas as marcações. Isso daqui já existia antes? Esse negócio não tava aqui antes, tava? Eu, real, não sei. Ah, é né, gente, nem contei pra vocês. O Delete tá namorando aqui, ó, a Marlene aqui. O baú dele, a gente chama Marlene, a namorada dele. Depois nós chamamos ele pra conversar um pouco sobre isso. E, enfim, o que eu vou fazer agora é ali no mapinha que eu tenho, ó, a cópia da construção aqui feita já, né? Porque, né, tem que testar, não dá pra fazer de cabeça o negócio. E vamos ver como funcionam as marcações pra ver se cabe tudo aqui, se tem que aumentar a ilha, como que é. Então, peraí, vai demorar um pouquinho, mas eu já volto. Bom, passou um tempo até que legal, e eu tô com dois Minecraft abertos, espero que esteja gravando a tela certa. E eu tô fazendo as marcações aqui da base, e digamos que fica um pouquinho maior do que a ilha. Tive que quebrar até um pouco do muro, e tem um botão de bloco aqui no chão, mas, ó, deixa eu vir aqui pra carregar. Eu não vou pegar essas bostoaiadas a nada, não, deixa aqui, vai sumindo com o tempo aí, fazer o que? Acontece, né, mas não quero pegar, não. Tive que pegar concreto, concreto, só porque cimento não tava dando conta, porque precisou fazer bloco voando. E, bom, isso aqui é as marcações da base. Aqui vai ser a porta, detendo a porta, eu puxo o R, gente. Daí vai ter o muro aqui, o muro aqui, uma torre, outra torre, só essa torre aqui vai ser redonda. Na real, todas vai ser redondas, só que essas três vão ser quadradas, e depois vão ficar redondas, aqui vai ser redondas o tempo todo. Daí vai ter as quatro torres, vai ter a entrada, e aqui vai ser dentro. Porém, gente, olha o tamanho disso, passou do tamanho da ilha. Então, eu acredito que o rolê pra gente fazer a nossa base vai ser, eu vou terminar de fazer as marcações hoje, Tipo, eu vou marcar em cima, lá, eu vou fazer uma monta de marcação, porém, eu vou aumentar esse rio de lava. Tanto a parte de baixo, quanto essa parte de cima, principalmente a de cima, né, senão vai ficar estranho, vai ficar a metade da nossa base voando. Enfim, é, eu fiz o possível pra alinhar aqui no meio, essa parte, quando eu tava fazendo, tava ficando aqui, Daí eu falei, ah, quer se ver, vamos alinhar, eu alinhei aqui no meinho, e eu tive que quebrar essa parte da muralha, Mas nenhum participante vim pra cá, geralmente, e se vim, eu vou pedir pra eles não mostrarem, Então, acho que não vai acontecer nada, e eu acho que vai ser impossível fazer uma base tão gigante em um único episódio. Enfim, eu vou terminar de fazer as marcações, é, não dá pra eu ficar gravando, porque eu tô usando dois Minecraft o tempo todo, E tá sendo uma coisa muito demorada, mas, se tiver prontas marcações, eu volto. E daí a gente pode fazer, a gente vai fazer junto mais detalhe na ilha, no lago de lava, e vamos separar algumas coisas, beleza? Então, calma aí que eu já volto. Aliás, o último vídeo também pegou 10 mil likes, então, se vocês quiserem deixar o like nesse vídeo, vai ser muito importante pra mim, Porque eu tô tentando bater a match de 10 mil likes em todos os vídeos, e vocês estão fazendo isso, estão me deixando muito feliz, Então, quem quiser deixar o like aí, vai me ajudar muito. Eu sei que não tá tendo vídeo todo dia no canal, mas eu tô me esforçando de verdade pra fazer um vídeo de qualidade pra vocês, Então, tipo, tá aumentando a qualidade, mas tá diminuindo a frequência. Então, assim que a base estiver pronta, eu vou conseguir postar vídeo todo dia, porque não vai ser coisa tão gigante, Mas ainda vai ser coisa muito legal. Mas, enfim, eu juro que eu tô dando uma melhor, então, espero que vocês gostem. E morre, esqueleto. E é isso aí. Bom, até daqui a pouco, gente. Bom, gente, eu tava pensando aqui, e talvez seja um pouquinho mais fácil, se eu der adianto em algumas partes, Tipo, pra ter uma noção. Porque, eu sei que, tipo, eu já tenho ele pronto, só que eu não vou deixar ele do jeito que tá pronto, Porque, vamos supor, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês, eu sei que vai tá um pouco confuso. Vamos supor que a minha base tá assim. Ela não vai ser assim, tipo, ela vai ter os detalhezinhos lá, tal, ticloco, entendeu? Então, eu tava pensando em fazer uma parte já, pra ter uma noção de como vai ficar, E mostrar pra vocês, o que eu acho que vocês vão gostar. Vocês devem tá curiosos, então, eu vou fazer isso. Bom, eu vou precisar desse bloco. Vou precisar de desse, 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 talvez desse. Vou precisar desse. E talvez areia nito liso, se eu tiver. Esse, 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 e esse, esse. Tá, é, tem tudo que vai precisar aqui. Bom, geralmente eu abriria a conta câmera pra mostrar uma coisinha dessas daqui. Porém, eu tô com dois Minecraft abertos, um montão de imagem, referência e print que eu fiz em outros mapas. Então, eu pensei que tá, eu pensei que tá morrendo, então não vai dar não. Então, eu vou fazer uma time lapse em primeira pessoa aqui, bem rápido, Só pra vocês verem eu fazendo a mini construção aqui, pra vocês terem uma noção, beleza? E daí, quando eu for fazer alguma coisa grande, eu abro a conta câmera. Mas, por enquanto, eu só queria ter uma base, sabe? Então, por que não mostrar pra vocês? Enfim, bum, bum, time lapse. Aliás, antes, espero que, eu não sei se esse vídeo tá ficando confuso, espero que não, Mas, daqui a pouco eu dou uma recapitulada em tudo, no pior dos casos. Mas, acho que tá dando pra entender. Enfim, bum, bum, time lapse. Bom, demorou 22 minutos, mas eu fiz. Bom, basicamente, essa é a entradinha. Talvez eu mude algumas coisas ainda, mas eu tenho certeza. E, bom, isso vai me ajudar bastante em ter alguma noção das coisas. Porém, foi um bom tempo pra fazer isso, é sério, foi tipo, 20 minutos. Porém, isso já ajuda a eu ter alguma noção de como vai ficar tudo. É, realmente, vai ter que aumentar a ilha mesmo, vai ficar bem grande a base. Enfim, eu vou voltar aqui, fazer as marcações, e daqui a pouco eu falo com vocês, gente. Ah, e eu fiz uma mini base aqui, olha. Eu coloquei minha shulker, uma crafting table, o ender chest, Agora eu vou colocar minha cama também, pra dormir, e o baú. Porém, eu tava construindo aqui de noite, por causa que não tô tendo muito problema com mob, não. Mas o que eu preciso agora, no caso, vai ser os concretos mesmo, Por causa que eu vou fazer só marcações, enquanto eu tocar o camozão. Quer dar um oi, Fida, ou não? Oi. Ela deu um oi, olha lá, a bonita, a bonita. Então é isso aí, gente, até depois. Tá, gente, rolou mais algumas coisas, deixa eu atualizar vocês. Ei, lasqueira, caí. Ei, lasqueira. Ô, diacho. Pera aí. Bom, gente, rolou algumas coisas. Eu decidi fazer todas as marcações de altura das quatro torres. Uma vai ter aqui, e essas aqui é um pouquinho menor, essas aqui são maiores. São três blocos maiores, essas três, e essa redonda aqui vai ser menor. Deixa eu dar uma mostrada pra vocês de outro ângulo. Enfim, vai ser essas três torres grandes aqui, e essa aqui um pouquinho menor, três blocos. E esse vai ser o tamanho total. Pra ser sincero, eu fiz essa parte que demorou 20 minutos, então imagina. Vai umas seis horas construindo. É impossível fazer hoje. Então o que eu vou fazer por agora é aumentar a ilha pra ficar num tamanho proporcional, e aumentar o rio de lava. Mas se der ainda, hoje a gente faz a base, mas acho que não vai dar. Ou sei lá, mas nós vamos ver isso durante o episódio. E aproveitando, no vídeo da ilha vocês comentaram que eu fiz direito, que vocês gostaram do resultado, porém eu podia colocar um pouquinho menos nesses blocos aleatórios. Vamos aproveitar e ver se eu já consigo arrumar isso. Enfim, agora é a hora que eu tenho que arrumar isso aqui tudo. Expandir no caso, e vai ser... Nossa, vai ser chato, hein? Então eu vou pra casa, vou preparar uma shulker de itens, e vamos ver se a gente desenrola isso logo. Gente, é o seguinte, eu tô arrumando os itens lá pra fazer a timelapse. Ah, aliás, eu achei um pouco... Eu peguei todos os andames, e achei bastante pedra lisa. Ainda tem mais um baú, um baú e meio de... Baú pequeno. De pedra lisa lá no junkie a gente quebrou, sobrou bastante. Vida, se eu não entendo sobre como você salvou minha vida. Estranho, né? Enfim, tava vindo aqui, passando pra ir pra lá, e achei isso daqui. Ainda eu mandei uma print até pra ela, né? E eu acho que é um zumbi, vida, vamos ver. Ué? É um zumbi com um item na mão, uma armadura, e ele tá metade dele no bloco. Ué? E por algum motivo ele não tá pegando fogo. Esse é de armadura, não tá? Ah, fofinho, eu vou deixar ele aqui, por que não? Ele vai te matar? Não, eu vou te mostrar como que ele tá. Enfim, bum bum, timelapse. Bom, como vocês conseguem ver, já coloquei um andame em tudo. É sério, dá muito trabalho e é muito chato colocar um andame. O andame não era pra facilitar a vida, a Mojang podia ter feito alguma coisa melhor, sinceramente. Tô cheio de flash, olha, parece um pork spin, meu Deus. Enfim, agora que já colocamos um andame em tudo, eu consigo entrar livremente. Então eu posso começar a tacar as pedras. Eu venho aqui e, na real, eu acho que eu vou fazer a marcação de arenito ainda, ó. Que a gente pode marcar aqui todo o tamanho e decidir o tamanho que vai ficar. É, vai ser uma ideia boa. Enfim, se já foi 20 minutos só pra colocar os andame, imagina pra fazer o resto. Então, acho que é melhor acelerar, né? Então, bum bum, nossa, virou tudo. Timelapse. Bom, e hoje no cantinho dos membros, eu queria mandar um montão de salve. Vou começar pelo Femim na área, pro Rochumbeck, que é membro ferro, muito obrigado. Pro Galones XZ, pro Danilo Falcão, pro Junior Free Fire, pro Vardir Costa, pro Matheus Má... S, pro Lucas Sintra, pro Marcelo Alves, pro Eduardo William, que é membro ferro. Pro Nix, que é membro há sete meses, meu Deus, Nix, quanto tempo, hein? Pro Leonardo Pereira, pro Pitimbu, P44444 Clash. Pro Alejandro Barreto, que é membro há um mês. Pro Elis Domingo Barretos, pro Eric, que é membro ferro. Pra Mônica Bernardo, que é membro há um mês. Pra Clara e Roberto, que são membros ferro. Pro Cadu Gamers, pro Matheus Silva, que é membro há sete meses. Caraca! Pro Gemadinho FF, pro Lucas Samuel, que é membro há seis meses, meu Deus. Pro Finos, pro Black Wither e pro Iapache, que é membro ferro. E pro Marinho Mecânica. Ah, e a Viginha queria fazer um lembrete também. Oi, gente, eu queria lembrar vocês que dá pra virar membro ferro de graça em mês. Se você for YouTube Premium ou líder de uma conta YouTube Premium Familiar. É isso aí, galera. Então, todo mundo que quiser virar membro ferro de graça, faz isso aí, que ajuda muito. E se você não quiser também, você pode virar membro que é só dois contos. Então, é isso aí, obrigado. E é nóis. Tá bom, eu acho que eu tô ficando um pouco louco por Ilhas Voadoras. Tipo, até que me diverti fazendo e não demorou tanto não. Eu acho que eu tô começando a pegar o jeito. Mas, isso é um problema. Não quero que isso se torne um hábito. Então, é o seguinte. Agora eu vou quebrar todos os andames. Vou descer a ilha do jeito bem simplinho. E vou fazer o laguinho de lava. Eu acho que... Eu acho que... Talvez o lago da lava eu não faça no time-lapse. Por causa que é bem chato. Tem que ficar indo e voltando lá do Nether pra pegar lava. Então, eu vou fazer com calma também. Tipo, só faça ele e depois coloque a lava. Não sei ainda, mas... Vai se ver por aí. É isso aí, até já, já, gente. E já no cantinho dos inscritos, eu queria mandar o nome pro Gamer Capudo. Que veio pelo João Vitor. Pro Gabriel, que veio pelo Miguel. Pro Alaudi Bebezinha, que veio pelo Cristiano. Pro Leste FF, que veio pelo Focus FF. Pro Joaquim, que veio pelo La Fênix. E pro Francisco, que veio pelo Anui. E se você quiser aparecer nessa parte aqui, ó. É só tu mandar o canal pra algum amigo seu. E falar pra ele comentar que veio por você, ok? Tá, comecei aqui. Já comecei a puxar a primeira ponta. Depois tem que ser esse resto todo aqui. Porém, ainda, obviamente, não tá num resultado nem perto de ser aceitável. Porque tá bem gordona. Tem umas partes bem tronchas aqui, tá ligado? Vai ter que tá todo tono, tá todo tono o bagulho. Já tem que mudar. Porém, aqui no meio, eu já tô gostando do resultado. Que ficou esse buraquinho aqui, olha. E dá pra gente fazer esse mesmo esquema daqui. Que é espalhar uns blocos de... Como que é o meu nome dele? Pedra com musgo, bloco de magma. A nova pedra lá do Nether, que é essa daqui, olha. Essa... Como que é o meu nome? Essa Blackstone aqui. Acho que é basalto em português, não sei. Enfim. Eu vou fazendo aqui e vou mostrando pra vocês aos poucos como tá ficando. Mas eu vou dar uma melhorada aqui. E eu acho que tem um buraco ali. Enfim. Tabei de pegar um pouco mais de pedra aqui pra gente poder fazer tudo aqui. E depois tem mais... Tá bom. É tudo que eu tenho e eu vou ter que buscar mais. Só que é pra ter lá embaixo. Não sei. Enfim. Vou fazendo mais um pouco e daqui a pouco eu volto, gente. Oi, meninas. Tudo bom? Passou um tempinho e eu passei a maquiagem na minha montanha. Olha como ela está ficando. Na montanha, na ilha, né? Na minha ilha, meninas. Tudo bom. Mas então, ó. Comecei a dar uma carinha nela aqui. Ainda não tenho certeza se vai ficar assim, não. Sei lá. Sabe quando, tipo... Você sabe que o negócio tá legal, mas você tá, tipo... É... Sabe? É isso aí. Eu tô assim. Então eu vou mudar alguma coisa ainda, mas tá indo, ó. Embaixo. Tá fluindo, tá fluindo, tá fluindo. Aqui eu fiz algumas coisas meio nada a ver. Sei lá. Eu tô louco. Mas quando eu tiver tudo pronto, eu acho que vai ficar melhor. Por causa que, ó. Aqui é tudo escuro, mas... Aqui não tá tudo escuro, mas... Eu acho que quando eu te fechar tudo vai ficar aquele escuro. Esse breu que tá aqui. Não sei. Vamos descobrir com o tempo. Enfim. Agora eu acho que eu vou largar um pouco essa montanha. Porque senão eu vou ficar muito tempo nela e não vai acontecer nada. Montanha não. É nessa ponta da ilha. E vou puxar essa, essa e depois essa. É. Eu vou puxar as três pontas. Não demora muito. E depois eu vou detalhar tudo. É isso. Então daqui a pouquinho eu volto de novo, gente. Bom, gente. Agora são sete da noite e eu comecei essa brincadeira às quatro da tarde. Eu tô cansado. Eu quero muito terminar minha base logo pra começar a ter uma vida mais... Com mais tempo pra viver, sabe? Tá meio cansativo. Enfim, ó. Fiz tudo. Tava... Na real, ó. Gente, é o seguinte. Sabe quando rola uma timelapse? Tanto eu quanto todos os participantes temos uma conta que pode voar, tá bom? É uma conta no modo espectador. Não tem como pegar item. Só consegue voar nada mais que isso, a conta. Ela não consegue nem quebrar bloco. Então, vou entrar nela pra mostrar pra vocês. Pra ficar mais fácil. Então eu queria aproveitar também e contar alguma coisa pra vocês. É... Acabou minhas pedras. Tive que buscar mais pedras lá embaixo no lugar do chunk. Tá acabando as pedras. Antes tinha dois baús ou um baú e meio, não lembro agora. Só tem um baúzinho. Então tá chegando ao fim os itens. Fui lá no day, reparei minha armadura, minhas coisas. Que ela ia tratar quase toda a cagada. Ih, acabou o foguete. Peguei mais comida, blá, blá, blá. Fiz todas as coisinhas aí. Só pra atualizar vocês. E então, eu vou entrar na outra conta aqui pra mostrar pra vocês. Calma aí. Pronto, ó. Nesse momento, eu estou na conta câmera. Que é uma conta que fica no modo espectador. E não tem acesso a itens. Ó, vocês podem ver aqui. Deixa eu... Aqui, ó. É uma conta que fica voando. Ela tem como passar por blocos, etc. E ela não tem como pegar itens. Exemplo, eu vou tentar abrir uma ender chest aqui, ó. Ah, eu tô clicando. Não vai. A crafting table vai. A shuker vai. Mas, tipo, eu não tenho itens. E dá pra... Olha eu aqui por falar nisso. Olha eu aqui, ó. Dá pra eu telar eu? Ah, dá, ó. Dá pra eu telar eu, mas não faz muito sentido. Enfim, ó. Meu boneco tá aqui no Survivor. E essa conta que tá voando, tá bom? Então, sei lá. É só pra tirar a dúvida de qualquer pessoa. Enfim, ó. Como vocês podem ver, é uma área muito larga. E não ia dar pra fazer igual aqui que eu só puxei alguns pinos aleatórios. Eu tive que pensar bem. Então, eu coloquei uma ponta aqui. Uma aqui. E depois eu coloquei uma no meio. E espalhei mais algumas. São uma, duas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Eu acho que no total são sete pontas. Foi o melhor jeito que eu achei de espalhar tudo aqui sem ficar alguma parte muito estrunchosa. Tanto que aqui eu ainda tenho que dar uma afinada aqui e aqui. Mas tá indo, olha. Tudo ficou com pontinha. Fiz até uns testes aqui colocando blocos de magma e tal. Eu acho que quando eu decorar aqui vai ficar bem bonito. Obviamente, eu tenho que fazer o trabalho de afinar algumas pontas. Deixar mais bonito. E aproveitando, eu fui cá com alguns inscritos no meu Discord. Que tá aqui na descrição do vídeo. Todo vídeo, você pode entrar aqui e clicar pra vir no Discord. E eles estavam jogando Minecraft. Eu entrei lá na call pra conversar. E eles deram a dica de eu puxar um pouquinho mais de arenita aqui. Tipo, esses blocos. Então, eu vou testar mais tarde e vamos ver como que fica. E outra coisa que eu queria mostrar que foi o motivo de entrar nessa conta. É que olha que estranho fica aqui. Tipo, nossa. Eu não imaginava que tava assim. Porque eu só tava vendo a visão daqui de baixo, né? Lá de baixo. Então, eu não sabia que era essa buraqueira. Enfim, vou terminar aqui e daqui a pouco eu volto, gente. Na real, agora eu vou decorar. Que é tipo, colocar esses blocos aqui. Só que eu acho que eu vou jantar e assistir um pouquinho de vídeo antes que eu tô cansado. Então, é isso aí, gente. Até daqui a pouco. Deixa, deixa, deixa. Deixa, deixa, dá um cheirinho. Chirinho, chirinho, chirinho. Olá. E aí, mano? Passou um tempo bom, hein? Vamos ver se eu te dou... Comentem um nome aí pra ele. Vamos dar um nominho pra ele. Ó, é o seguinte, gente. Passou um bom tempo. Terminamos a ilha. O Rio de Lava, não. Rio de Lava vai ficar pro próximo episódio. Porque, sinceramente, eu tô gravando esse vídeo há muito tempo. Porém, eu não sei há quanto tempo ele tá sendo gravado. Tipo, quer dizer, eu não sei quanto tempo de vídeo vai dar. Então, eu não sei se eu enviei vídeo pra dar 10 minutos, pra dar 15, pra dar 20, pro editor se demitir. Então, eu não sei o que tá acontecendo. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se tudo der certo, no próximo episódio, a gente já vai fazer a nossa base. Estou bem confiante que vai dar. E olha, ela vai ficar mais alto que a barreira, hein? Enfim, tô ansioso. Deixa eu mostrar pra vocês. Lembrando que dá pra ver pela sombra que o Rio de Lava não foi feito ainda. O Rio de Lava eu vou fazer no próximo vídeo. Não vai dar pra fazer hoje, senão vai ficar muito tarde. Eu tenho que jantar, né? E se eu ficar adentro no quarto, meu pai vai achar que eu tô louco. E também rolou uma coisa que é o seguinte. Eu não sei se eu comentei no último arquivo de vídeo. Mas eu entrei aqui no meu Discord, que tá na descrição. Fui cá com os inscritos. E um deles deu a sugestão de eu colocar mais areia aqui embaixo. Pra parecer que tá, tipo, mesclando, sei lá. Então, ó, coloquei em tudo. Ficou bem legal. E esse aqui foi o resultado da expansão das ilhas. Olha, eu gostei, sinceramente. Eu acho que ficou legal. Ainda quero melhorar mais. Acho que pode ficar melhor. Porém, por agora, eu já estou bem satisfeito. Eu fiz um pouco bem mais rápido do que eu fiz esse resto todo aqui. Então, acho que eu tô pegando o jeito de construir. Vamos ver, né? Ou não. E olha, já coloquei o esquema dos blocos de magma. Já fiz os negócios todos aqui. Vocês ouviram isso? Tem tanto tempo aqui que nasceu até aquele village lá. Ó, tá pra lá. Enfim, ó. Passou um tempo legal. Fiz até aquele negocinho lá das lavas com os blocos. Vai ficar bem bom quando a gente colocar a lava e as fumaças. E como ficou um espaço bem grande, eu vou ter que aumentar o rio de lava até aqui. Eu acho que dá pra fazer, tipo, uma descida de lava em algum lugar. Alguma coisa secreta. Não sei. Vamos ver ainda mais. Estou com esperanças boas. Enfim. Deixa eu ir lá pra cima da ilha. Preciso ter uma noção melhor das coisas. Ah, sobre isso daqui... Ninguém fala nada. Quando a mozão vê, ela vai me xingar. Mas não aconteceu nada, gente. Não aconteceu nada. Não tem nada aqui, tá bom, gente? Enfim, ó. A nossa base vai ser um pouco mais alta que isso. E eu quero ver se eu começo, termino ela no próximo vídeo. Porque hoje a gente deu início à base de verdade. Porque a gente arrumou aqui a ilha pra fazer a base da ilha. Vamos... Não, arrumamos... Ah, vocês entenderam. Vocês entenderam. Eu tô louco, eu tô louco. E vou aumentar... É isso aí. Vocês entenderam bem. Eu sei o que eu tô falando. Eu já falei tudo. Enfim, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do resultado. Lembrando que sou totalmente aberto às sugestões de como melhorar a construção. E não dá pra pôr vinha porque fica feio. E mato, testei também, não ficou muito legal. Porém, eu acho que ainda dá pra afinar as coisas. Eu não sei bem ainda. Enfim, comentem. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É nóis. Até o próximo. E vamos ver se eu faço um vídeo menos confuso no próximo. E... Oba! Eu tô confuso de verdade. Tô louco.